17h49, 17h50, ou seja, estamos de volta com os serviços mínimos cumpridos, que são as 3h, neste caso, até foram 3h50, 3h30 de tempo útil, digamos, o quê? Não sei. Agora, no fim, até esteve, até esteve, se aguentou bem com o parasol, é claro, não precisei de abrir o... não precisei de abrir o... o... de montar a tenda. A tenda, não é uma tenda, é um igló, para ser mais exato, nem é bem um igló, é mesmo para a praia. Agora, no fim, é que apareceu lá um casal, com uma bebê, ainda uma criança pequenina, mas um começou a andar agora, com certeza, e... é tanto um como o outro... Ah, pois... Tanto um como o outro, a fumar desalmadamente. Vai dar porrada! Batam, batam, batam o outro. Vou fumar desalmadamente. E... Tenho aqui este atrás, também a querer passar pela direita. que não restou outra solução, também já não estava muito bom. Está solo ainda, mas já não estava assim, já não está nada especial. Não restou outra solução. Ih, tanta gaivota! Ali no meio. Está mais esticado, sei lá o quê? Depois, do fumo. Porque o ar estava um bocado pesado lá, por causa dos fogos. Para apanhar depois aqui, ao fim da tarde, este espice a fumar. A câmara está apontada para a gafanha da encarnação. Deste lado, é a da Nazaré. E agora... A autostrada pela frente. Já é! Desde a naia. Apenas este município quase deu. O que aconteceu? O que aconteceu? Dr. 65 kmh, sem grande pressa, tem que gostar na terra. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí